Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês essa opção de presente que é a necessaire multiuso. Ela pode ser personalizada, você escolhe a estampa tanto de fora da aba quanto a parte de dentro. Essa daqui é um composê de patchwork com vinho e ela tem a alcinha presa aqui na lingueta, tem um bolsinho. A gente pode colocar mais bolsos caso você deseje. E aqui dentro o bolso pode ser de telinha, pode ser do próprio tecido. A gente vai fazendo uma composição bem bacana. Criatividade é o que não falta, tá? A gente pode colocar remédios, pode colocar maquiagem. Aqui serve pra muita coisa. Se quiser colocar como organizador de bolsa pra poder levar documentos também serve. Ela é bem charmosa. Cabe muita coisa mesmo. Pra fechar, ela é de botão imã, ó. Fechou aqui, fechou aqui, tá pronta. É uma linda necessaire baúzinha, ó. Espero que vocês gostem, tá? Beijo, até a próxima. Tchau.